Novela Lewis Hamilton ganha mais um capítulo e nós continuamos sem saber se teremos o heptacampeão no grid de 2024 ou não. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, vamos falar sobre a renovação de Lewis Hamilton. Como você sabe, o contrato do heptacampeão termina em 2023 e até agora não há nenhuma renovação. A Mercedes e o piloto já estão em negociações há meses, Toto Wolff vem desde a pré-temporada falando que vão conversar e no momento oportuno vai dar tudo certo, só que ele tinha projetado inicialmente a primeira parte de 2023, depois ele projetou antes das férias de verão e agora nós já estamos nas férias e a nova entrevista de Toto Wolff talvez não seja tão animadora assim para os fãs da Mercedes. Isso porque em matéria que você confere, inclusive lá no site oficial da Fórmula 1, vou deixar aí na descrição, o Wolff fala que está fazendo tudo o que está a seu alcance para manter Hamilton na equipe e ele espera conseguir manter o britânico lá. Não há necessidade de convencê-lo. Hamilton já sabe todos os prós e contras, sabe também do tanto que eles estão lutando desde o ano passado com o carro e ele será parte da ressurreição da equipe. O Wolff também entra em detalhes mais, vamos dizer, íntimos deles, falando da amizade que eles têm, de como lidam com as coisas, faz até um comparativo com o casamento, mas isso aí depois você olha lá na matéria. O que interessa aqui pra gente é a questão da renovação contratual. Não é de hoje que quando chega o período de renovação do Hamilton tem uma certa novela. Da última vez também teve isso, só que eu acho que era menos alarmante do que agora. A perspectiva de uma renovação era muito maior. Hamilton é sempre colocado como um possível reforço da Ferrari numa troca com Leclerc, só que nós temos que lembrar que Leclerc em tese, eu disse isso no vídeo aqui recente também, em tese, já renovou com a Ferrari por mais alguns anos. Então Hamilton poderia ir pro lugar do Sainz? Possível também, mas nós não temos ainda nenhuma informação concreta do Carlos Sainz. O detalhe é que indo pra Ferrari ou não, aposentando ou não, a novela da renovação começa a ganhar um contorno mais dramático, com Toto Wolff colocando prazos, esses prazos não sendo respeitados, vamos assim dizer, ele não conseguindo fechar a negociação até a chegada desse prazo, e agora ele falando que está fazendo tudo o que pode, ou seja, negociações já iniciaram, isso também já foi confirmado pelas partes, em algum momento foi falado que era só um detalhe ou outro que precisava ser resolvido e que os advogados resolveriam isso, depois já falou que o negócio deu uma esfriada, que tem algumas cláusulas que estão sendo estudadas, e aí surge uma outra questão que talvez tenha influência, isso inclusive é levantado até pelo Adalto do Auto Racing, que foi a recente publicação do Toto Wolff sobre Abu Dhabi 2021. Pois é, isso inclusive foi compartilhado ontem por um perfil de notícias da Mercedes, em que Toto Wolff fala que Abu Dhabi 2021 foi roubado, que algo que ainda dói, então talvez ainda tenha algum problema quanto a isso, até porque 2021 foi a última temporada em que a Mercedes esteve competitiva efetivamente, 2022 conseguiram uma vitória, mas isso não foi o suficiente pra ter uma temporada no nível da Red Bull. Então é aquele jogo de quebra-cabeças, estamos juntando partes, você tem a questão de Abu Dhabi 2021 que ainda dói no Wolff e que provavelmente ainda dói no Hamilton, eu discordo de que foi um roubo, já falamos várias vezes aqui no canal sobre tudo que levou àquele final de Abu Dhabi, inclusive o próprio Wolff tem responsabilidade nisso, mas a gente já falou, não vou me estender nesse assunto aqui, tem gente que gosta de ignorar a realidade apenas pra querer fazer drama pra uma equipe ou pra outra, galera. Mas o ponto chave é, Lewis Hamilton vai renovar ou não vai renovar? Pela primeira vez em toda sua carreira na Fórmula 1 existe uma sensação de que sim, é possível que Hamilton aposente ou troque de equipe. Quando ele foi pra Mercedes em 2013, ninguém esperava esse movimento, ninguém esperava que ele fosse sair da McLaren pra Mercedes, tanto é que foi visto até como piada na época, Mercedes era uma equipe de meio de pelotão que tava começando a subir. Hoje existe uma sensação de que sim, Hamilton pode vir a decidir pela aposentadoria, ele mesmo já falou que tem vários planos pós Fórmula 1, ele é um cara engajado em outros esportes, até em atividade musical, etc. Então não seria nenhum absurdo ver o Lewis Hamilton saindo da Fórmula 1 pra ir ganhar a vida em outras áreas. E fica a curiosidade do que que está travando essa negociação efetivamente. Será aquela tal cláusula que vem sendo especulado há algum tempo de que Hamilton quer ser o embaixador da marca? Ora, eu já disse inúmeras vezes aqui no canal, se o Hamilton quer ser embaixador da marca, você simplesmente coloca ele lá, é o cara mais rentável comercialmente da Fórmula 1 no mundo. Você tem no Hamilton um produto de uso quase ilimitado de imagem que gera muito dinheiro em cima. Qual marca no mundo não gostaria de ter o Lewis Hamilton como garoto propaganda? Você pode achar o cara ruim, você pode falar o que quiser, o pessoal aí tem um monte de coisa pra achar Hamilton, Hamilton, Overstapen, Queens, etc. Mas comercialmente é inegável o valor de Lewis Hamilton. Me surpreenderia se uma renovação estivesse sendo travada, se estivesse sendo enterrada por conta de uma cláusula pra ser embaixador. Não faria sentido comercialmente pra Mercedes deixar passar isso, até porque o Hamilton é um cara que também está nas propagandas dos principais produtos da Mercedes. Ele participou da renovação de marketing dos últimos grandes carros que a Mercedes lançou. Ele é o cara que abre portas comerciais que atraem um público gigantesco, então eu ficaria surpreso quanto a isso. Mas algo me diz que não é só isso. Hamilton possivelmente está mesmo querendo sair ou da Mercedes ou da Fórmula 1 e essa renovação tá começando a demorar pra sair. Se sair agora, nesse período de férias de verão, já vai ter sido uma renovação mais demorada do que o esperado e do que o normal. Deveria ser uma renovação mais rápida, mais ágil. Deveria ser algo mais assim. Estamos todos alinhados, então agora nós vamos para o projeto 2024. Hamilton já até falou que ele conversa com os engenheiros sobre o carro de 24 e tal. Ou seja, existe um interesse sim, mas ao mesmo tempo não sabemos se esse interesse está no mesmo nível de outros anos. Qual seria a motivação do Hamilton? Ele passou anos tendo um carro de ponta. Agora que ele tem um carro inferior, é natural que o cara não esteja mais motivado. Isso aconteceu até com o Vettel também, recentemente. É normal que a motivação vá embora. Então essas últimas falas de Wolf, de que está fazendo tudo o que pode, também falando sobre Abu Dhabi 2021, se a gente junta as peças, vamos começando a ver que a negociação não está tão simples assim e agora fica a expectativa. Hamilton vai ou não vai renovar? O que você acha? O que você espera? E qual você acha que seria o melhor futuro para o Hamilton? Mudar de equipe? Aposentar? Continuar na Mercedes? O que você acha? Diz aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e te convido também a entrar na Instant Gaming para estar efetuando as suas compras de jogos, gift cards mais baratos através do link do canal aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!